Vamos mais um sucesso aí, matar a saudade Segura! Uma tarde tão linda em ser Ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece A gente padece A gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu rio Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que a vida Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer É pra se apaixonar